Fala galera, se você tem um contrapiso assim ó, branco, e quer transformar ele em granito líquido, utilizando um produto só Não perca o passo a passo que ficou o que mozão? Coitizão linda! Valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo daquele jeito, ó Foguetão! Bom, vamos pra mais um passo a passo daquele jeito da WDC Você que tem um piso cerâmico feio, um piso de ardose feio, ou tá no contrapiso Hoje eu vou te ensinar a fazer uma aplicação e transformar qualquer tipo de piso velho, feio, manchado, num lindo piso de granito líquido Você não sabe o que é isso não? Então fica comigo Primeiramente você vai pintar a tua base na cor que você quiser A cor de fundo influencia no efeito que vai dar, tá bom? Então aqui ó, eu vou utilizar uma tinta piso na cor branca, tá? Utilize a marca que você quiser aí e você vai dar de duas a três de mãos até você ter uma cobertura uniforme do teu piso O que é uma cobertura uniforme? Se eu tô pintando aqui de branco ele tem que ficar um branco, branquinho mesmo Sem mostrar nenhuma cor de fundo, tá? No caso aí se eu piso com um piso cinza e você quiser pintar de branco Você tem que pintar pra que não fique a cor de fundo do teu piso cinza Você vai pintar ele de branco e pronto Aqui a gente tá reformando tudo, tá? Então eu não me preocupei em isolar nada Porque depois essa parede aqui também vai ser pintada em outro tom Pra depois vocês... Ah, mas tem que ter isolado, tem que ter mais caprichos, tem que ter... Não, aqui é porque eu tô reformando tudo Então não há necessidade da gente isolar Tá vendo? Aqui eu já tô na segunda de mão, tá? Eu já adiantei o vídeo E já tô na segunda de mão Olha como é que a segunda de mão pra primeira cobre bem, tá vendo? Aqui a primeira de mão seca Você ainda vê o outro efeito que tinha aqui Isso aqui é um piso onde a gente executa o nosso trabalho pra dar videoaula pra vocês E aqui já tô na segunda de mão Já fechou bem o filme do piso Só que o que que acontece? Eu só vou ter essa percepção quando a tinta secar Que quando ela secar ela vai me revelar se cobriu ou não cobriu Porque a primeira de mão quando eu apliquei a princípio ela tinha coberto E agora, ó Depois que seca não tá Então o que que eu vou fazer? Vou aplicar duas de mãos aqui De duas a três de mãos E na sequência eu vou ensinar vocês a fazer um granito líquido nesse piso Isso mesmo Utilizando material aí que você consegue ter aí na tua casa E um produtinho que é top de linha Vamos lá galera, ó Três de mãos, piso branco E agora a gente vai fazer o efeito granito líquido, tá? Pra fazer o efeito granito líquido a gente vai utilizar esse produto aqui, ó O Stone Make da LT Shine, tá? Ele serve pra você fazer textura, pra você fazer fachadas, área interna, área externa É um produto impermeabilizante e antimofo, tá? Então ele não necessita depois se você quiser aplicar um verniz em cima Não é necessário, mas se você quiser dar mais proteção, pode Mas ele já é um produto que a característica dele já é impermeável, tá bom? Então, você pode pegar 20 cores, botar num recipiente só E essas cores não se misturam Então o interessante desse produto é isso Você consegue combinar três cores, igual eu vou fazer aqui E essas cores não se misturam Então vamos lá Pra gente fazer isso Eu vou fazer uma pistola de pulverização que pisa muito grande Mas você pode fazer num pincel, pode fazer num rolinho Eu vou fazer com uma pistola de pulverização Pra isso, o que a gente precisa? Resina acrílica à base de água No caso, eu tô utilizando a Smart Resina, tá? Me desculpe qualquer tipo de barulho Tô no ar externo, então passa caminhão, passa carro, passa tudo, ó A gente vai botar um pouco de resina aqui Tá vendo? Botei a resina A quantidade que eu for usar pro piso E a gente vai fazer o quê? Vai combinar as cores, tá bom? Eu vou botar um pouco de cinza Carrara, tá? Que é esse cinza aqui, ó Um pouco de preto E um pouco de cinza médio Que é uma outra cor de cinza, tá bom? Então eu vou botando, ó O que você quiser que aparece mais Você bota mais O que você quiser que aparece menos Você bota menos, tá bom? Então, ó Vou fazer o seguinte Vou botar Tá vendo? Olha aqui, ó O que que ocorre, ó Tá vendo? Ela fica toda granulada, ó Tá vendo? Os flocos do preto Então agora eu vou botar as outras cores aqui E vou trazer uma aplicação pra vocês verem como é que é Vamos lá, ó Como eu falei Você pode aplicar também no pincel Olha aqui, ó Eu só tô empoeirando Quanto mais eu abro aqui, ó A pistola Mais ela joga Então você que controla, tá? A quantidade de produto que vai ser depositada no chão Tá vendo? Tá vendo como é que já tá ficando? O preto aparecendo E o flocado do cinza clarinho Claro que quando secar Isso te dá uma percepção maior Do piso Mas olha como é que fica legal Tem várias cores, tá? Tem cor ouro, laranja, azul, preto, vermelho, amarelo Então as cores que você quiser tem Só que você tem que saber combinar O tom de cor de baixo Pra que fique diferente Olha esse piso aqui, ó O tom é cinza Tá vendo? A granulação que deu Então esse piso aqui vai ficar bem legal Depois eu vou ensinar vocês como é que faz o rejunte Então vou aplicar um pouco aqui Pra não ficar esse barulho da pistola E daqui a pouco trago um pouco mais pra vocês Vamos lá galera Apliquei a primeira demão Então Espero secar certo Se você quiser mais granulação Você dá uma segunda demão O que é mais granulação? Vou fechar mais Eu acabo flocando mais o piso Então te dá mais essa granulação Mais esse efeito granito Se você quiser com fundo mais branco Você dá uma única demão Se você quiser o fundo mais fechado Com a mistura do Stone Bake Você aplica uma, duas, três Aí depende do que você quer Tá vendo? Eu botei aqui, ó Deu menos de meia caçamba dessa aqui, ó Do potinho da pistola Eu já tô na segunda demão Se bobear dá pra me dar a terceira Então é um produto que rende muito Tá bom galera? Você sabendo aplicar Sempre espera secar uma demão Pra você dar a segunda demão Beleza? Então vou esperar É... É... Secar essa segunda demão aqui Pra ver se precisa dar uma terceira ou não É Vamos lá Olha aí como é que ficou Monolítico Tá sem emenda nenhuma Olha aí como é que fica lindo O mozão mostrando com requinte e detalhe Ele sem emenda seria esse piso aí, né? Parecendo um meranito, né? De fundo branco Mas aqui como é uma videoaula Tem pessoas que gostam dele É... Imitando piso cerâmico Imitando porcelanato cerâmico Gosta com rejunte Então a gente traz também com rejunte Você tem a percepção dele monolítico Sem emendas E eu vou trazer ele agora com rejunte A divisão você faça na divisão que você quiser Que mande teu piso aí Você divida e faça do tamanho que você quiser O meu vai ficar quarenta e cinco por quarenta e oito, tá? Que é mais ou menos a medida que eu tenho aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou medir quarenta e cinco aqui, ó Sempre saindo da parede, ó Tá vendo? Sempre quarenta e cinco, ó O pai não tá enxergando muito não, hein, mozão? Ó, aqui Vê se tá bom O pai tá sem óculos, tá ruim pro pai Ó, quarenta e cinco Beleza? Botei quarenta e cinco O que que a gente faz? Caneta permanente, tá? Esse espimoto permanente A gente vem, ó Aplica aqui, ó Ó E risca Então o que que você vai ter? Você vai ter um rejunte aqui, ó Ó Olha aí Então essa linha eu vou fazer ela tanto na horizontal como na vertical Então vou esticar essa linha aqui E daqui a pouco mostro mais pra vocês Então vamos lá, ó Vamos cortar as linhas agora na horizontal Fiz a vertical Depende do ângulo que você tá vendo E olha como é que já vai dando a percepção de piso Claro que eu vou ensinar vocês a proteger isso aqui também, tá bom? Pra gente poder lavar, passar uma vassoura de piaçava E não acontecer nada Bem, mas fica escorregadio Não fica escorregadio Fica antiderrapante Então já volto aí Vamos lá Se você quiser aplicar, ó Pra dar brilho e proteção e resistência Vou aplicar o UDU de PU70, tá? É um verniz alto sólido É um verniz de poliuretano à base de água Todos os produtos indicados aqui Você vai encontrar no site www.escutovelho.com E na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês Vou dar duas de mão desse verniz aqui E vou trazer uma finalização pra vocês verem Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Mozão mostrando aí com requintes de detalhe Olha o brilho que pega, tá? Depois do verniz Parece mesmo um piso verdadeiro, né? Quem chegar aqui vai achar que é um piso E fora o brilho e a proteção que tá Olha aí como é que ficou top de linha Bem coisa linda Vou filmar aqui com requintes de detalhe pra vocês verem Eu já tô andando aqui em cima, tá? Isso depois de algumas horas de aplicação, tá? Vou pegar por outro ângulo aqui pra você poder tá vendo, ó Olha aqui Daqui pra lá, ó Olha isso Olha isso Ó, ó o brilho que Esse brilho é do verniz, tá? Então quer dizer Agora ficou um piso impermeável Totalmente impermeável Bem top de linha, ó Todo brilho O brilho é da lâmpada, tá? A lâmpada que tem no teto aqui Que reflete aqui, ó Tá vendo? Essas partes aqui, ó Mais iluminada É a lâmpada se refletindo Então Nós conseguimos Fazer um piso aqui, ó Totalmente blindado E tá descendo algumas imagens aí Pra você poder tá vendo aí, ó De como é, tá? Ter um piso como esse aí A gente sempre Se inspira em alguma coisa, tá bom? Pra poder tá trazendo E eu vi alguns pisos com essa característica Que foi esses aí da foto aí E tô mostrando pra vocês Um abraço a todos Fique com Deus Não esqueça de dar like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal É uma forma de você tá me ajudando E aquele contrapiso Que era um contrapiso branco E o Diasano Stoney Bake Que é o granito líquido E muita criatividade Nós fizemos um piso caseiro Que ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!